Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admite denunciação da Lídia em ação de consumidor contra o hospital por suposto erro médico. Ao julgar o recurso especial de um hospital em ação indenizatória de uma menor vítima de erro médico em cirurgias cardíacas, a terceira turma do STJ aplicou o entendimento de que, nos processos em que a responsabilização solidária do hospital, depender da apuração de culpa do médico em procedimento que causou danos ao paciente, é possível, excepcionalmente, a denunciação da Lídia pelo estabelecimento, para que o profissional passe a integrar o polo passivo da ação. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do hospital. A decisão teve como base a teoria da aparência, já que o colegiado entendeu que, para a consumidora, o vínculo entre os médicos que fizeram as cirurgias e o hospital não é relevante, importando tão somente a satisfação do direito de reparação da paciente. No recurso especial ao STJ, o hospital afirmou que não foram apontadas falhas nos serviços de responsabilidade da instituição, como a enfermagem e hotelaria, e por isso, os danos a pacientes só poderiam ser atribuídos aos médicos, que utilizam as instalações do hospital para operar, sem qualquer vínculo com o estabelecimento. A relatora, ministra Nancy Andrigues, esclareceu que, como a ação imputou ao hospital a responsabilidade por atos dos médicos que atuaram em suas dependências, é necessário apurar a existência de vínculo entre a instituição e os profissionais, bem como se houve negligência, imperícia ou imprudência na conduta médica. De acordo com a magistrada, a discussão sobre a culpa dos médicos não serve apenas para que o hospital possa ajuizar a ação de regresso contra eles, para se ressarcir de uma condenação na ação indenizatória, mas principalmente para fundamentar a responsabilidade do próprio hospital perante o consumidor, pois é uma condição indispensável para que o estabelecimento responda solidariamente pelos danos apontados. A turma seguiu o entendimento da relatora e deu provimento ao recurso especial do hospital. Legenda Adriana Zanotto